Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sei que aí é boa noite, minha amiga, eu sei, mas aqui é 8 horas da manhã, acabei de tomar um banho, vou lá pro estúdio, né, trabalhar, tenho muitos atendimentos hoje, graças a Deus, obrigada, senhor! E vou fazer aqui com vocês uma rotina amanhã, só usando Avon, tá? Fazer uma rotina facial, perfuminho, creme de corpo, aquela rotina gostosinha, né, depois do banho, tá bom? Deixa o like do amor se você é uma vonzeira, se você gosta de vídeos da senhora Avon, tá? Sempre aqui no YouTube atrás de vídeos, resenhas, maquiagem com a senhora Avon, tá? Inscreve no canal também, sempre vem com esses tipos de videozinho específico, né, de marcas, então se inscreve, fica por aqui, tá bom? E bora começar essa rotina gostosinha! Aqui no nosso cantinho, vou começar com a rotina facial, tá? Vou dar uma passadinha aqui da água micelar refrescante, ó, da Clear Skin, que eu amo, sou apaixonada, vocês sabem, já perdi até as contas de quantas vezes eu já usei, gente, gosto demais dessa água micelar, ela tira muito bem a maquiagem, tira muito bem a oleosidade da pele, sabe? Pra preparar, tanto pro skin care, quanto pra maquiagem, nossa, ela é muito boa, muito boa, muito delícia, ó, vou passando assim por todo o rosto, preciso fazer minha sobrancelha de novo, gente, minha sobrancelha não crescia, agora, filha, ela desinvestou a crescer, que é bom, né? Um pouco dá pra deixar ela bem arrumadinha, olha a sujeira, acho que eu lavei o rosto, olha, a cor, lavei o rosto lá no banheiro, com sabonete também da Clear Skin, pra pele nerviosa, que eu também sou apaixonada, a linha toda, né, a linha toda é muito boa, ó, tirei bem aí qualquer resíduo de sujeirinha, que é o meu leque, pra secar mais rápido, 8 e 10 da manhã, sim, senhora, tem que estar 9 horas no estúdio, ó, secou, agora nós vamos para Vamos para o creme área dos olhos, que não acaba nunca esse creme, gente, esse daqui, ó, faz muito tempo que eu tenho ele e o bicho não acaba, meu Deus, tá quase acabando, né, ó, o branquinho, coloca aqui embaixo, e o em gel, deixa eu espalhar primeiro esse, ele é um creme muito bom, além de render a eternidade, né, porque tá rendendo a eternidade, faz muito tempo que eu tenho ele, preciso até ficar de olho na validade, porque faz tempo que eu tenho ele, acho que tem quase um ano já, Ó, assim, tá, pra cá sempre, e dando um batidinho, ó, pra tirar o galinheiro, né, os pés de galinha, também, ele tem ácido, fala que ele use diariamente pela manhã e à noite, aplique nas pálpebras superiores, na região acima, entre as sobrancelhas, com movimentos ascendentes, de dentro para fora, tá escrito aqui, E de baixo para cima, ó, pronto, aí o em gel, ó, tem dois, esse aqui é aqui, e esse é em cima, na pálpebra, é um, cada um com a sua função, né, ó, gente, é um pouquinho que passa, mas é um pouquinho mesmo, assim, quase nada, sabe, ó, Mas você sente, assim, cuidado, gente, é incrível, skincare é uma coisa incrível, você sente realmente que a pele tá sendo cuidada, sabe, eu não dava muita ousadia pra isso, não, mas depois, ó, tem uns dois anos que eu sigo arriscar, sabe, uma rotina facial, um cronograma facial, como minha pele melhorou, gente, como minha pele melhorou, Nossa, quem me segue esse tempo todo aí vai saber comentar aí nos comentários como minha pele melhorou, ó, tudo pronto aqui já nos olhos, Faz uma batidinha geral, e vamos para o rosto aqui de creme de rosto, eu tô usando, esse Avon Care, a Clara de, ó, já tem um tempinho que eu tô usando ele, eu quero acabar com ele, E eu adoro tanto dia quanto noite, eu amo, ó, preciso comprar um serum da Avon pra colocar antes do creme, porque eu sinto falta de um serum, sabe, Vou aqui espalhar tudo, esse creme, esse creme é claro, ele é muito gostoso, ele é fininho, e ele não deixa a pele preguenta, sabe, a pele fica sequinha, a pele fica seca, fica gostosa, ele é bem fininho, é um creme bem fininho, Batidinhas Faz tempo que eu não venho com vídeo de rotina aqui, né, gente? Já secou, mesmo assim ainda venho com ventinho pra ajudar a fixar mais, olha, antigamente eu não conseguia ficar assim, ó, sem maquiagem, de tão bagaçada que era a minha pele, juro, Agora se eu sair assim, ó, eu tô feliz, gente, tô na luz do dia, e olha só como essa pele que tá, a pele não era assim, gente, ela era horrorosa, era horrorosa, Eu quero saber se a senhora tá fazendo skincare, tá? Quero saber se a senhora tá cuidando dessa pele aí, pelo amor de Deus, ó, agora eu vou espirrar o nosso spray facial solar advanced invisível, ó, aquele fator solar em spray, Eu dou duas borrifadinhas e pronto, ó, já é o suficiente, gente, aí eu venho espalhando assim com a mão, ó, só pra... porque se eu coloco umas quatro, a minha pele fica bem oleosa, então duas acho que já tá bom, ó, tá vendo como a pele já fica? Olha o vício, olha o vício dessa pele Duas borrifadas boas, porque ele sai bastante produto, tá? Bem, no rosto foi isso, minhas amigas, a rotina bem basiquinha, né, todo mundo dá pra fazer aí, não tem nada demais, de creme de corpo eu vou usar esse Avon Care aqui, ó, que eu gosto muito dele, loção dois em um, pele seca, Hoje tá um pouquinho, nunca frio, mas tá mormaço, sabe? Ó, tô passando as pernas, porque eu tô de pantacor, e aí eu tenho que passar na perna, né, tirar os branquizados Vou passar esse creme aqui nas pernocas, no braço, e um perfuminho, vou fazer aqui uma maquiagem, não maquiagem, né, tirar só essa olheira aqui, com vocês também Ó, mais um pouquinho, os braços também, um pouco, tirar o cinza do cotovelo Hoje o clima tá muito clima de final de ano, sabe? Aquele mormaço, não tem sol, um monte de nuvem no céu, mas tá quente Tá igualzinho aquela época de Natal, aquela semana de Natal, que sempre chove Bem, vou tirar a olheira hoje com essa base material castanho, vou colocar um pouquinho dela aqui na olheira, vou colocar um tantinho aqui no pincel Vou espalhar aqui, ó, essa base eu acho ela tão boa, gente, que eu uso ela também como corretivo, sabe? Ó, ela apaga muito bem a olheira, vou colocar aqui em cima também Olha que diferença que já dá, olha, parece que você acorda, né? Acho que você acorda a partir daqui, ó, quando você tira a olheira Olha a diferença aqui desses, olha que diferença Vou colocar só um pouquinho aqui pra baixo Um pouquinho, eu amo essa base, tá? Essa daqui é a cor castanho Que eu uso quando eu não estou bronzeada Quando eu estou mais bronzeada, férias, por causa do meu pai, assim Aí eu uso marrom Acho que é marrom Mas se não, ó, eu uso castanho Dá super certo na minha pele Olha como já dá uma diferença, né? A gente dá uma acordada na pele, sei lá Aí o restinho que sobra eu espalho Espalho aqui embaixo Assim Vou passar um pozinho só pra matificar aqui em cima O pó é o mel da Avon também Olha, eu coloco assim Só pra matificar a base Embora essa base ela é mate Mas só pra dar uma coberturazinha a mais, né? Porque eu vou ficar o dia inteiro E tá mormaço, tem mormaço quente hoje, sabe? Então pra segurar mais Olha, como a pele já muda, né? Vou tá passando um blushzinho Acho que eu vou passar esse Três em um aqui, ó Que ele também dura bastante Na pele Eu pego com o pincel Vou colocar um tantinho aqui no pincel Ele dura muito Tem uma durabilidade muito boa, sabe? Então vai cuidar com ele Que o bicho é pigmentado Ele é muito pigmentado, gente Muito, muito, muito O bicho é bom Eu gosto dele Como batom Como blush Como sombra Coloquei muito Acurada Acurada que dá Acho que até peguei pesado Olha que corajinha bonitinha É muito fofo, gente Três em um Esse daqui é o Marsala Três em um Colortrend Marsala Lindo, lindo, lindo Vou usar ele como batom também Ó Vou pegar com a mão Olha só Bem nada Bem nada E máscara de cílios Vou passar esse daqui, ó A Superlong Também Da Colortrend Vou passar e já volto Amiga Porque demora Amigas, ó Ficou assim Uma bequizinha bem leve Pro dia a dia mesmo Estou tirando a base De sobrancelhas aqui, ó Bem leve Bem tranquila Olha Vocês gostaram dessa make Bem simplesinha? Tá uma make Bem batidinha, né? De perfume Eu vou passar hoje O Lavanda Mais Baunilha Da Aqua Vibe Avon Ai, gente É uma delícia Esse perfuminho Quero colocar ele Num borrifador, sabe? Pra poder espalhar melhor Olha que delícia Ela é bem docinha, gente Assim que você passa Nem que você coloca na mão Você sente forte O cheiro da lavanda Mas depois que vai secando Olha A baunilha vem com força E eu não paro de passar, né? Delícia! Muito gostoso esse perfuminho, gente Uma delícia Delicinha demais Pronto, amiga Ó, tô com meu uniforme aqui, ó Sulier Estúdio Eu sou uniformizada Vou trabalhar Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui se vocês gostaram Dessa rotina aqui De corpo, perfume Maquiagem, skin care Comenta se vocês gostaram, tá? Hoje foi só com produtinhos da Avon Se você tem conhecido produtos Comenta aqui embaixo também Conta a sua experiência sobre ele, tá? Porque ajuda também outras meninas Vai lá no Instagram Pra gente conversar bastante Por lá no direct Eu converso com todo mundo Respondo todo mundo Todo mundo ali é amigo Amoroso, maravilhosos E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero aqui, tá bom, minha amiga? Beijão E até lá Tchau 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 Tchau